Salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Gomes, esse é o canal Pronto Falei, chegando com mais um vídeo pra vocês. Vamos falar da nova Itapé Mirim, porque a empresa do ABC Paulista está abrindo aí novas oportunidades para motoristas. E o melhor, vagas que estão sendo abertas para lugares inéditos destinados a motoristas rodoviários. Ou seja, se você é motorista rodoviário, você tem aí a oportunidade de fazer parte da nova Itapé Mirim Suzantur. Logo após a vinheta, eu trago todas as novidades do mundo rodoviário de passageiros pra vocês. Solta a vinheta! Meu amigo, minha amiga, antes da gente começar a falar do assunto deste vídeo, que é a nova Itapé Mirim, quero dar um recadinho pra você, seguidor, fã do canal, fã do meu trabalho aqui na plataforma. Conforme eu já falei com vocês, nosso canal pode chegar ao fim este mês de agosto. O último vídeo do canal deverá ser postado no fim deste mês. Aí você me pergunta, por qual motivo, Luciano, você vai acabar com o canal? Meus amigos, eu sofri um infarto e um AVC no ano de 2017. Pois bem, os anos se passaram, hoje eu estou com problemas graves na minha saúde. Tem coisa pior do que quando você puxa o ar e ele não vem? Tem coisa pior de quando você tenta andar e não consegue? Tem coisa pior quando você não consegue dormir? É o que tá acontecendo comigo. Algo estranho tá acontecendo comigo, meus problemas de saúde se agravaram e eu preciso fazer urgentemente alguns exames e passar por alguns profissionais da saúde pra saber de fato o que ocorre. Além disso, eu tenho as minhas obrigações diárias aqui na minha casa. Eu já falei aqui com vocês, eu tenho hoje sete cachorros e uma gata que depende exclusivamente de mim. Animais esses que eu tirei da rua, ou seja, trouxe aqui para a minha casa para cuidar deles. Ou seja, hoje eles dependem exclusivamente de mim. Infelizmente, o que a gente recebe do YouTube aqui na plataforma não é o suficiente para viver. É por isso que eu estou pedindo a você, seguidor do canal Pronto Falei, você seguidor do canal Fique Sabendo, você que pode fazer uma doação para o canal, por gentileza, se tocar no seu coração para fazer uma doação para o canal, o nosso pique está aparecendo aí na tela. O valor que você doar para o canal, com certeza, vai nos ajudar a manter o nosso conteúdo aqui na plataforma. Com esse valor doado, com certeza, eu vou procurar um médico, fazer exames, procurar cuidar da minha saúde. Desde já, eu agradeço a você que Deus possa retribuir e jamais deixar faltar nada em sua vida. Vamos aqui à matéria, então, do Portal Diário do Transporte, porque a nova Itapemirim abre vagas para lugares inéditos destinados a motoristas rodoviários. Conforme vocês sabem, a tendência de agora para frente é a nova Itapemirim aumentar o seu quadro de profissionais, principalmente motoristas rodoviários. Por quê? Porque a empresa já vai voltar com seis novas linhas no mês de setembro, ou seja, no mês que vem. E até o final do ano, a empresa já vai estar aí com mais ou menos 50 linhas ativas, uma vez que a mesma vai receber diversos veículos novos até o final do ano. Ou seja, a nova Itapemirim está voltando e voltando com tudo. A empresa já possui uma grande oferta de linhas rodoviárias e vai expandir cada vez mais essa quantidade de linhas ofertadas. Então, vamos lá aqui à matéria completa do Portal Diário do Transporte. A nova Itapemirim, Suzantú, divulgou nesta tarde de sexta-feira, 18 de agosto, uma nova relação de vagas para motoristas de ônibus rodoviário. A companhia reforça a oportunidade para as bases operacionais que já funcionam, abrindo também vagas para locais até então não ofertadas pela empresa. A partir de setembro, a nova Itapemirim vai reativar mais linhas que antes eram operadas pelas viações Itapemirim e Caixara que faliram. Os interessados devem mandar os seus currículos para o e-mail que está aparecendo na tela, Para estar apto, a vaga o candidato precisa possuir CNH, Carteira Nacional de Habilitação, nas categorias D e E, Curso de Transporte de Passageiros e, preferencialmente, Experiência. Os salários são compatíveis com a categoria. Entre os benefícios estão Vale Alimentação, Vale Transporte e todos os direitos previstos em lei. Então, confira aí quais são os locais que estão disponíveis vagas. Na Bahia, em Feira de Santana, Itabuna, Seabra e Barreiras. No Espírito Santo, Vitória, Cachoeiro do Itapemirim e Afonso Cláudio. Em Pernambuco, Recife, Caruaru, Petrolina e Serra Talhada. Em Sergipe, em Aracaju. No Distrito Federal, em Brasília. No Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Paraíba do Sul, Campos dos Guitacazes, Volta Redonda. E em São Paulo, na capital, São Paulo. Então, você que está aí, desempregado, você que está em casa, de bobeira, precisando trabalhar, é só enviar o seu currículo para a nova Itapemirim, que está contratando profissionais nesses estados e cidades que a gente citou aqui. Meu amigo, minha amiga, por hoje é só. Meu muito obrigado a todos, muita paz, muita luz. A gente se vê por aqui. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!